Fiquei mais impactado, porque é o seguinte, a expectativa em muitas empresas para essa temporada de balanço estavam lá em cima. E às vezes é difícil, porque curto prazo é a realidade menos expectativa. Exato. O mercado é isso. O mercado é a realidade versus expectativa no final. Mesmo que a realidade seja muito boa, como a expectativa está muito alta, o mercado acaba corrigindo. Muitas empresas americanas entregaram uma realidade superior a uma expectativa muito alta. Coisa que eu não vi aqui no Brasil nessa temporada de balanço, depois eu queria te perguntar. Então isso meio que impulsionou o mercado, inclusive a NVIDIA, porque você via a expectativa para a NVIDIA. Foi um grande alívio do mercado. Porque aquilo era um elástico esticado que poderia romper de qualquer lado, rompeu o mercado para cima. Porque você teve um balanço que veio muito acima de uma expectativa muito alta. E aquilo meio que soltou o mercado para dar uma porrada. Talvez o dado mais importante no mês passado tenha sido o balanço de NVIDIA. Foi. Vocês viram um meme que teve na internet? Que era um elefante, que era um mercado inteiro, do mundo todo, e embaixo de uma formiguinha, que era a NVIDIA. Segurando todo o mercado. Porque de fato foi o... Porque acho que a inteligência artificial e tecnologia foi meio que impulsionou o grande ralido ano passado, no começo desse ano. E o resultado da NVIDIA era meio que para o mercado verificar se essa demanda realmente estava acontecendo. Era a chancela de tudo. Porque se o mercado... Se ele tivesse reportado que não, a demanda realmente está enfraquecendo, talvez não esteja vindo. Eu acho que o mercado teria se assustado mais. Mas parece que a gente está caminhando para um... Caminhando para um crescimento ainda nesse setor. E eu acho super interessante. Que... Acho que diferente de outras makebolhas que a gente teve, a inteligência artificial, ela já está sendo aplicada no nosso dia a dia. Ela não é algo que está mais longe. Que nem quando a gente falava de cripto. Ainda era uma ideia, blockchain. A gente teve alguns testes mostrando o que pode ser. E ainda tem muita venda de crescimento nesse sentido. Mas a gente tem muita interrogação. O que vai ser blockchain? Como a gente vai implementar ele? Inteligência artificial, a gente está usando. Acho que todo mundo aqui já usou chat-e-bit. Todo mundo... Muita gente, eu ouço falar que usa no dia a dia para traduzir coisa. O JITs gosta de ir para gerar imagem. Então, já é algo muito aplicável no nosso dia. Então, acho que isso é uma validação aí. Super relevante de que tem muito potencial. Já é usado hoje em dia. E que ainda tem bastante potencial ali na frente. Prova da demanda, né? Que embora outras coisas não estejam lá, grandes coisas. A demanda por tecnologia, ela continua. Acho que vai continuar ainda. Acho que ela vai continuar sim, né? Eu gosto muito dessa tese. Acredito nessa tese. Acho que vai ser... Vai ter... Tem mais utilidades que a gente ainda não sabe muito bem como usar. Mas todo mês a gente tem visto algumas notícias. Recentemente saiu... Acho que eles fazem vídeo agora. Não sei se vocês viram os vídeos que eles fazem. Que é super realista. Você digita o texto e ele cria um trecho do vídeo. E o progresso foi num curto espaço de tempo. Porque os vídeos que eles faziam antigamente... Nem antigamente, né? Ano passado já era muito mais primitivo. Antigamente, ano passado. Ano passado já era muito mais primitivo do que a gente vê hoje. Então, está tendo um crescimento super rápido. Esse mix de caso prático com continuidade de potencial, né? Exatamente. Evolui muito rapidamente. Tem muita gente que comparou nesse início, né? Aquela crise que a gente teve das ponto com no final do milênio passado e tal, né? Mas, cara, tinha muito mais desafio naquele momento para você ter internet, né? Essa coisa que se imaginava naquele momento do que a gente tem agora. E a evolução é uma coisa impressionante. Há uns três meses atrás a gente completou 200 episódios do Gamecast, né? Então, fizeram um vídeo que era um bonequinho meu, da Marta, do Indec e da Ivy. É verdade. Falando de quem mais apareceu, dos números. É uma coisa absurda, né? São milhões de vídeos. E aí a gente falava. E foi a primeira vez que eu vi. E eu falei assim, eu não lembro de ter gravado isso. E no final, o Indec também não era a nossa voz. Era por IA. Só que aquilo, hoje, três meses depois, já é uma coisa natural. Já está rolando, já tem um puta rolo em relação a isso. De gente mandando áudio, você não fala, né? Então, é uma evolução muito grande. É, perigoso, né? Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker. Uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos. Ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.